Gênesis 43 é um capítulo tocante e nos mostra um novo encontro entre José e os irmãos e finalmente o seu reencontro com Benjamim, o irmão mais novo. José sabia que Deus estava dirigindo a sua vida soberanamente. Ele também sabia que estava sendo usado por Deus para levar toda a família de Israel, seu pai, para o Egito, para que dali, num futuro distante, saíssem como uma nação, a nação israelita. Eu chamo a sua atenção para o modo como José lida com seus irmãos. Ele está gradualmente preparando os seus irmãos para o grande anúncio que logo será feito. A sua bondade para com eles, as suas investigações sobre Jacó, a afetuosa saudação de Benjamim, tudo isso deve ter despertado a curiosidade dos irmãos e deve ter desarmado os seus temores. Enquanto eles bebiam e se divertiam com o grande governante egípcio, o irmão mais novo se regozijava com um atendimento especial. Além disso, é bem provável que José tivesse a intenção de acostumar os egípcios com o jeito de ser dos hebreus, abrindo assim o caminho para a vinda de sua família, que deveria ser estabelecida em Goshen. Havia uma grande sabedoria em todo esse procedimento de José e em manter tudo isso em segredo. O último versículo diz que a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a de qualquer um dos irmãos. Provavelmente, esta porção extraordinariamente grande, maior, destinava-se a que Benjamim percebesse a demonstração de afeto, de afeição fraternal por parte de José. Talvez também como um teste para seus irmãos, a fim de verificar se estavam livres daquele espírito de inveja que instigara a sua crueldade muitos anos atrás. Mas este capítulo não é tocante somente pelo reencontro dos irmãos, mas especialmente pela forma como Deus é apresentado. Nos versos 14, 23 e 29 são apresentadas três características de Deus. Ele é todo poderoso, ele é provedor e ele é gracioso. Como todo poderoso, ele é capaz de solucionar os nossos dilemas. Como provedor, ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Como gracioso, ele pode nos oferecer o que nós não merecemos. Que Deus espetacular! Que ele acompanhe você no dia de hoje.